Ah mano, a situação é foda, tá ligado? Eu não pude fazer nada, errei, mas hoje arco com as consequências dessa escolha e boto fé E aí é ficar certo, independente, segue nós Ela quer andar na minha bênção, ela vem porque eu mando bem Ela quer perigo, então cola comigo, gosta do azul, dá de cem Ela quer andar na minha bênção, ela vem porque eu mando bem Ela quer perigo, então cola comigo, gosta do azul, dá de cem Para, 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 com esse jeito de malandro Sobe no morro pra ficar comigo e ainda fala que me ama E eu sempre na ofensiva, ela sempre de sombra, se é feita De marquinha toda perfumada, perguntando por que estava sem peito Para, 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 baby, para de cima Viajando no mundo cheio de dinheiro pra gente gastar em Jonesboro Só roupa rara, cheio de prata, mesmo para dela e só de menos Acelera bens, vou dizer assim, mesmo probando seu veneno Gosta de sair, fica louca, se divertir Era um livro não lido, só entender quem consegue sentir Tudo segue a fluir, sua presença me faz emergir Somos tipo Bonnie, Clyde, na adrenalina, viajando por aí Ela é enjoada, só usa Gucci ou prata Tem o sonho de quebrada, com as bitch ela embaça Liga-te, quero pra mim, eu e você, até o fim Nada vai nos impedir, dominaremos o mundo só pra sorrir Com ela eu me sentia bem Me achava até o superman Sem ela sou igual Gurt Cobain Sozinho com a Guita, ouvindo Iron Man Com ela eu me sentia bem Me achava até o superman Sem ela sou igual Gurt Cobain Sozinho com a Guita, ouvindo Iron Man Ela quer andar na minha vez Ela vem porque eu mando bem Ela quer perigo, então cola comigo Gosta do azul, dá de cem Ela quer andar na minha vez Ela vem porque eu mando bem Ela quer perigo, então cola comigo Gosta do azul, dá de cem